Luciana passa pelo terminal Garavella em Aparecida de Goiânia todos os dias e sempre está insegura por causa da violência. Tem medo de ser assaltada, porque aqui tem muita gente, né? Passa pra lá e pra cá, andou a arilho, rapazes querendo pegar a bolsa. E não é só ela que tem medo. Hoje a gente não pode dizer que está seguro, né? Porque a gente sai e não sabe se vai voltar, a violência anda muito grande, né? Aqui no terminal até tem alguns guardas, mas segundo os passageiros, nos horários de mais movimento, nos horários de pico, eles não dão conta de cuidar da segurança de todo mundo. A gente guarda celular em qualquer tipo de canto, não deixa nada, porque são dos maiores, sim, esses assaltos são em relação a celulares. Eu nunca fui assaltada, mas graças a Deus, mas que eu tenho medo, tem, que de vez em quando a gente vê gente correndo ali pra baixo, aqui pra esse lado de cá não vem não. No terminal Veiga Jardim, também é parecida, a situação é a mesma. Está no ponto de ônibus, né? Esperando, aguardando, e aí do nada assim, de repente, quando a gente vê, já sente falta de algum objeto, sei lá, por exemplo, ou até a carteira, alguma coisa que está na bolsa da gente. E é muito rápido. Aqui realmente fica muito mal, precisa muito de segurança. Hoje não está só roubando, mas só furtando, né? Além de furtar, faz o mal até pra gente mesmo. Ou a gente tendo ou não, a gente corre o risco da mesma forma. Eu não carrego nada, só o livro e o meu uniforme mesmo, minha brusinha. Já com medo? Já com medo. Se alguém vir, eu vou levar a bíblia, porque é o que eu tenho na minha mão.